No chão duro do terreiro, poeira vai levantar Aí o pau vai quebrar, no balanço do amor Tony Lima, rapaz, que música boa essa ela tem Ela é inédita ou ela é a regravação? Ela é inédita, música da minha autoria Sério, rapaz? Olha, lançamento, tá vendo? Lançamento, sim E eu tô feliz demais de te receber neste palco mais uma vez Obrigado Tem assistido os outros programas? Hoje mesmo assisti Assistiu hoje? Muito bom Olha Obrigado pela audiência Muito bom Assistiu das 3 às 14 e já correu pra cá pra participar Com certeza Esse sim vai chegar longe Porque ele corre atrás dos seus sonhos Amém Deus abençoe você Amém Que Deus te dê muita saúde e inspiração pra compor mais músicas iguais essa Que as 10 é boas Com certeza, com certeza Tem bastante Esse CD tem 14 canções, 10 são minhas Olha É, com certeza Caramba E graças ao meu amigo produtor que tá me ajudando bastante Ari Rodrigues É isso daí Ari Rodrigues é um grande produtor Cantor, arranjador O homem produz, olha, magnificamente bem Tá de parabéns E daqui a pouquinho ele vai estar aqui, hein? Sim, sim, com certeza Tchau, querido Sucesso Obrigado, meu amigo Valeu, galera Tony Lima, Brasil Tony Lima, Brasil Tchau